A Bruna e o Edson andaram 60 quilômetros para vir fazer a prova aqui na FIC. Eles já vieram até de Abadá, como vocês podem ver, em ritmo de festa. Bruna, o vestibular para que você vai tentar? Direito. E você, Edson? Engenharista, viu? Por que você escolheu esse curso, Bruna? Paixão, desde pequena. Era um sonho ser advogada. Ah, sei lá, gosto de construção, as coisas assim. Preparou para o vestibular? Preparei, estudei bastante. Preparadíssimo. Boa sorte para vocês, então. Gostei da sua firmeza. Vamos lá, continue com a gente.